Música Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, seu Filho nosso Salvador, a comunhão do Espírito Santo, estejam sempre convosco. Queridos irmãos, queridas irmãs, nesta segunda-feira, dia 13 de julho, alimentemo-nos da Palavra de Deus para a nossa espiritualidade cristã, familiar, comunitária e social. A Igreja, através da Sagrada Liturgia, nos apresenta hoje o Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículos 34 e seguintes. Eu quero ler uma parte do Evangelho de hoje. Quem procura conservar a sua vida, vai perdê-la. E quem perde a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. Quem vos recebe, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, por ser profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, por ser justo, receberá a recompensa de justo. Quem der, ainda que seja apenas um copo de água fresca, a um desses pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá a sua recompensa. Quando Jesus acabou de dar essas instruções aos doze discípulos, partiu daí a fim de ensinar e pregar nas cidades deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs. O versículo 39, do capítulo 10 de São Marcos, tem a seguinte expressão. Quem procura conservar a sua vida, vai perdê-la. Tudo que nós temos, o que nós somos, os conhecimentos, os saberes, dons, capacidades, inteligências, bens, tudo é graça, é bondade, é concessão do amor divino e incessante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Toda vez que nós somos pessoas egoístas, egocêntricas, individualistas, nós achamos que estamos ganhando pensando em nós mesmos. Mas aí é que perdemos. O Evangelho nos ensina o caminho do serviço, da gratuidade, do amor sincero, genuíno, aquele amor que se doa sem esperar nada em troca. Nós vivemos na pós-modernidade muitas relações de interesse em todos os âmbitos, na família, inclusive, no comércio, até na igreja, entre as religiões. Deus nos pede que, como dEle recebemos tudo o que somos, podemos e somos capazes, nós também demos de graça. É claro que o Padre não está dizendo que nós não mereçamos o nosso salário, o nosso pagamento para os trabalhadores e trabalhadoras que suam o mês todo. Mas Deus está pedindo algo a mais de nós, que nos doemos. Nós temos uma consciência, às vezes, tão medíocre, um coração tão fechado, mesquinho, um coração de pedra. Jesus nos pede um coração generoso, aberto, bondoso, capaz de dar de graça. Ah, se nós fôssemos cobrar todo o bem que fazemos, quem cobra o bem que faz, além de não receber nada, ainda mais se empobrece. Nós somos ricos com a graça de Deus quando fazemos o bem, os bens do reino de Deus, é claro. Fazemos de graça, com vigor, com vibração, com alegria. E nas coisas pequenas, diz o Senhor, até um copo d'água, dado ao missionário de Deus, ao seu mensageiro, ao seu profeta, Deus sabe, Ele vê tudo, Ele vê o que está escondido. Não vamos fazer propaganda, inclusive, das caridades e dos bens que nós fazemos. Quando baterem na nossa porta, os pobres, quando instituições pedirem, quando a nossa igreja pedir o seu dízimo, a sua contribuição, a sua oferta, dê de graça, dê de graça, porque Deus vai devolver muito mais o que está escondido. Que a luz de Jesus Salvador nos ensine sempre mais a acreditar na sua palavra. Que o seu Espírito nos encoraje e nos anime para pregar e evangelizar sempre, sem perder a alegria da vocação cristã. Vamos caminhar juntos, unidos na comunidade de fé. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz e até amanhã. Amém. Amém.